Olá pessoal, começando mais um vídeo por aqui, eu vou logo tirar esse feijão guandu aqui, tá na hora de colher, tava sem tempo, agora antes de começar o serviço já vou fazer a colheita. Daqui a pouco eu vou descer, vou lá pro terreno, onde tem as pitaias, tem que levar um pneu pra colocar numa pitaia, que ela já chegou no topo do mourão e ainda tá sem pneu. Eu tô colocando lá e pneu de moto, mas eu tô sem pneu de moto aqui, tem um pneu de carro cortado, aí eu vou prender a tábua nele e vou levar. Pra colocar. Hoje tá um vento, tá um vento forte. Esfriou bastante. Não tá com previsão de chuva não. Nossa, tem bastante feijão. Eu gosto de chegar aqui e logo descer, pra fazer os trabalhos lá de baixo, pra não ficar até muito tarde lá. Mas como eu não tava conseguindo colher esse feijão, quando eu chego aqui já tem sol forte aqui, aí eu resolvi fazer esse trabalho primeiro. Tá quase todo seco. Secou tudo de uma vez só. Esse feijão se come. O nome dele é feijão guandu. Ele é chamado de vários nomes. Tem gente que chama só de guandu, feijão guandu, guando. Chamam de vários nomes. Ele dá pra comer, só que ele é muito amargo. Tem que fazer um preparo antes. Eu acredito que tem que ferver várias vezes, pra poder tirar um pouco o amargo dele. E aí coloca algumas carnes, algumas coisas, aí fica bom. Eu plantei lá no... Lá nas pitaias. Só tem um que tá dando flor, que tá grande. Os outros tão pequenos, porque descresce a formiga corta. Descresce a formiga corta. Eu não sei se eu vou conseguir colher lá. Então eu devo guardar esse daqui pra plantar. Aí quando tiver bastante, aí eu vou cozinhar. Olha, colhi tudo. Até os galhos lá de cima, olha. Eu virei o galho pra baixo, dobrei, tirei e o galho não quebrou. Muito bom. Isso trabalhar com esse feijão, olha. Quebrou nenhum galhinho. Ó. Tava praticamente tudo seco. Olha a quantidade. A cesta ficou cheinha. Olha. Agora eu vou deixar ele pegar um solzinho. Vou deixar passar o dia hoje aqui no sol. E amanhã eu vou abrir. Vou debulhar ele. Prender primeiro aqui no meio. Olha. Deixa eu colocar mais um. Ó. Já entortou. Agora eu vou prender aqui no pneu. Acho que tem que ser esse prego maior. Olha. E amanhã eu vou pegar um solzinho. Esse lado eu coloquei o menor. Deu também. Ficou melhor. Olha como que ficou. Prendi aqui no meio. Prendi com esse prego aqui. E com esse. Esse aqui foi o prego menor. Ficou melhor. Aí chegando lá. Eu prendo aqui no meio. No pneu. Aí fica preso. Esses dois lados não precisa prender. Lá vou eu. Desceu o morro. O balde. O pneu. O pneu. Vamos mais para o direito. Ela pega a enxada primeiro. O pneu vai aqui. O balde vai no braço. E o celular na mão. E vamos nós. Colocar logo essa pitaia para dentro. Ó. Pelo espaço. Prender aqui. Já tem um prego ali. Ficou com as pontas aparecendo. Vou tentar martelar ele primeiro. Ficou com as pontas. Mano eu estou aqui. Olha Foi direitinho Ali Só tá presa essa madeirinha aqui Essa daqui não precisou prender no pneu Que tá aí encaixou certinho Só dei bobeira Nesse prego aqui Eu coloquei um prego muito grande O outro eu já coloquei menor Não precisa esse prego tão grande Mas ficou bom Olha o feijão guandu daqui Como que tá todo florido Esse foi um dos que eu plantei Quando eu plantei feijão guandu Nesse terreno todo aqui Nessa área As formigas foram cortando, cortando Mas esse daqui foi ficando Eu vou Eu vou adubar algumas pitaias Com esterco de boi A primeira vai ser essa Tirar logo esse matinho Que tá nascendo aqui em volta dela Tá nascendo aqui E aí Que tá nascendo aqui Olha a raiz dela, olha. Cheia de raiz aqui, olha. Agora eu vou jogar um pouco de terra por cima e vou jogar essas palhas. Eu gosto de colocar o esterco na parte aqui de cima. Eu nunca coloco aqui embaixo porque a quantidade de esterco é pouca. E aqui embaixo se eu colocar com a chuva ele desce rápido. E aí não fica nada aqui para a planta. Então como tem pouco eu coloco mais aqui em cima. Faço uma meia lua aqui assim em volta dela e em cima. Agora eu jogo a palha de volta para cima daqui, em cima do esterco. Essas pitaias estão com bastante palha. Tem que ficar com bastante palha para manter a área úmida e proteger a raiz. Porque a raiz dela é bem superficial. Tem que ter bastante palha por cima dela. A palha eu coloco em volta dela toda. O capim seco, o mato seco eu vou tirando. O mato, o mato verde. Hoje eu trouxe esterco para três pitaias. Agora eu vou colocar nessa. Depois eu vou colocar naquelazinha dali, olha. Nossa, aqui está cheinho de feijão em volta. Eu acho que eu não vou mexer em nada. Eu vou jogar o esterco e vou trazer palha de fora e jogar por cima. Já está com o espaço aberto ali. Vamos lá. 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 Agora vai ser nessa pequenininha aqui. Olha, já está rebrotando. Cresceu um broto nela, aí ficou feinho aqui na ponta, ficou escuro. Eu achei que fosse o feijão, aí eu pudei o feijão. Achei até que era mesmo, porque parou e agora está emitindo outro brotinho. Vou até tirar esse daqui também, tirar só a folha. Só tirar o capim com a mão, para colocar o esterco. Vou colocar esse restinho todo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou molhar bastante essas plantas. Olha essa. Bastante capim seco em volta. Essa é aquela que não está crescendo. Olha essa daqui. Olha. Bastante capim. E essa daqui, olha. Estou começando a vir um brotinho ali. Estava queimadinho aqui em volta. Essa área aqui, olha. Estava queimado. Aí eu fiz uma poda do feijão que estava encostando ali. E agora está começando a emitir um brotinho. Na pontinha é um broto. Está vendo? Estava adubando porque eu não tinha esterco curtido. Agora o esterco está bom. Aí então eu vou trazendo aos poucos. Eu vou fazer uma limpezinha aqui, olha. Nesse cantinho. É onde está a grama amendoim. Olha. O capim está sufocando a grama amendoim. Então eu tenho que fazer a retirada dele logo. Vou ter que tirar com muito cuidado. Para não cortar a raiz da grama amendoim. Tem que vir aqui na raiz do capim. E puxar. E puxar. Então eu vou cortar a raiz da grama amendoim. Queimandoim. E. Depois eu vou ter que fazer uma poda nessas árvores aqui, olha. Aí, já cortei uma grama de amendoim, tem que ir com muito cuidado. E aí, já cortei. Trabalhinho bem delicado, tem que ir com cuidado para não cortar a grama, porque a pinta maior do que a grama. Só que a grama tem umas raízes compridas, então se você não tomar cuidado, você acaba cortando a raiz. Se você olha para a folhinha, aí não corta perto da folhinha, vai cortar em outro lugar. Aí tem a raiz da grama. Então tem que ter muito cuidado. Então tem que ter muito cuidado. Então tem que ter muito cuidado. Consegui arrancar o capi. Olha, essa grama amendoim já está aqui há bastante tempo. Ela está demorando demais para se desenvolver. Olha, aqui tem mais uns pezinhos. Capim estava sufocando ela, mas eu não quis tirar o capi antes, porque quando eu tentei de uma outra vez tirar o capi, acabou arrancando muita grama. Ela estava muito pequenininha ainda e arrancou a grama. Agora está mais forte, está com bastante raiz. Aí eu consegui tirar os capis. Cortei só algumas, mas pouca. Depois que ela enraizar e se desenvolver, ela vai crescer bastante e vai preencher todo o espaço desse terreno. Aqui embaixo tem mais uns pezinhos, mas está com essas plantas aqui, olha. Eu vou ter que podar essas plantas. Eu não vou poder fazer isso agora, porque eu tenho que molhar as plantas e já está tarde. Então eu vou deixar esse trabalho para outro dia. Terminei de molhar as plantas. Agora eu estou terminando de molhar aqui a grama amendoim. E vou ir terminando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.